Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! É amanhã de domingo, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos entrando no ar aqui pela RIC TV Record com mais um programa Carro Mendes. Até às 10 da manhã eu vou destacar para você as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro nos seminovos da Vox Volkswagen. Isto mesmo, quero um seminovo de qualidade, então vem para a Vox Volkswagen, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, porque aqui tem as melhores ofertas. Bom dia, Giovanni! Bom dia, Fábio! Isso mesmo, as melhores ofertas, a melhor avaliação do mercado e o seu seminovo está aqui na Vox. Muito bem! Confere comigo então a primeira super oferta de hoje. Eu tenho para você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen na 15 de novembro, esta X35, é uma Lauting Edition 2.0 2016, único dono, apenas 23 mil quilômetros rodados, é câmbio automático, está com garantia de fábrica por R$ 89.900. R$ 89.900! Vale a pena você vir para os seminovos da Vox Volkswagen e conferir mais uma super oferta. Citroën C3, este é um exclusivo e câmbio automático motor 1.6, é completasso. O ano é 2015, está bem calçado de pneus por R$ 44.900. Apenas R$ 44.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Vox Volkswagen na 15 de novembro. Mais uma super oferta, Citroën C4 Launch, este é um exclusivo 2017, está novíssimo, motor é 1.6, ele é turbo, câmbio automático de R$ 83.900 por R$ 74.900. Giovanni, neste veículo é R$ 9.000 de desconto. É isso mesmo, Fábio, R$ 9.000 de desconto, o carro está novo, está excelente. É só vir para a loja, fazer um test drive e levar ele para casa. Agora, olha só esta outra super oferta, Fiat Punto Atrativ, este é 1.4 em 2013 por R$ 33.900, apenas R$ 33.900. Para fechar as ofertas dos seminovos da Vox Volkswagen na 15 de novembro, nós preparamos para você este Fiat Unway, é 1.4, ele é completo. O ano dele é 2014 por apenas R$ 29.900. Eu disse, apenas R$ 29.900, eu trago meu veículo para cá, ele vai ser muito bem avaliado e o negócio é rápido e fácil, Giovanni. É isso mesmo, Fábio. A Vox hoje tem a melhor avaliação do mercado, então traga teu carro para avaliar conosco. Temos taxa hoje a partir de R$ 0,89 ao mês e todos os carros da loja, Fábio, a gente está financiando esta semana sem entrada. Muito bem, quer conferir as melhores ofertas? Então fica aqui, fica comigo, porque até as 10 da manhã, eu estou aqui na RIC TV Record com as melhores lojas e ofertas incríveis que nós preparamos para você. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri